E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais vídeo pro canal, eu tô aqui de volta com o Brazfoot aqui pra vocês, bora lá continuar aqui, vamos enfrentar o Ferroviário, falando o nome do time errado já, temos 2.042% da confiança da torcida, vamos ver o que a gente pode fazer com esse time que não sabe fazer gol. Esse time não quer fazer gol de jeito nenhum, deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, cara, esquerdo, doutora, esquerdo não precisa trocar, que já tem um cara lá, direito tá, não, precisa de um zagueiro ali pra colocar meu lugar naquele lado, aí, o René, claro, ah não, o René tá ruim, Mas esse cara aqui tá melhor que o René, o René tá melhor que ele, quer dizer, vou colocar esse cara aqui, Dudu, Dudu tá ruim, eu acho que vai assim mesmo, é, pode ser que eu coloque assim ó, pra ter mais velocidade. Jogar no equilibrado, vambora, que eu tô precisando de um goleador, cara, é isso que o time tá precisando, ixi, eu já comecei desse jeito, hein, Mas acho que foi o dele, o que que a gente faz aqui, o que que a gente faz aqui, o ataque total, vou colocar o Ju, Colocar esse cara aqui, colocar o René ali, já que o Nese tem muita substituição, já vou colocar o campeão de cara, Bora, bora fazer gol, bora empatar, ah não, ele levou o segundo, olha aí, olha o jogador dele, ele tá machucando, ele tá fazendo ele levar mais gols, A classificação, ixi, nós estamos em último, até agora em último, não, não quero, vou pegar o jogador emprestado de algum time, Deixa eu ver aqui o que eu posso pegar, Errou no time, Preciso achar um jogador, Que é, que seja barato e seja bom, hein, goleador, Danilo Santos, tem cara de ser um bom jogador, Tem dois gols, Dois, Pernambucano, Dois, O, Esse cara tem três, hein, Vou fazer uma oferta nele, Ele, Tem cara que, Que vai dar bastante trabalho pros seus adversários, vamos ver, opensivo direito o carioca ele é direito ainda ainda não assim bastante eu não sei que tá pior aqui a melhor para colocar no time tá complicado aqui na jogada da maioria da cansada o local henrique na tela esquerdo e agora joga de verde mesmo ataque bora mas acho que bora aí já tem penalti para nós em em cobra e vai garoto cobra para nós aí faz o gol e bora fazer mais um e o cara tá tentando ele levou até um amarelo e eu vou deixar ele mais trocar o cara ali e no gol desarme nós estamos tendo um pouco desarme a marcação impasse velocidade de passe a massa um fácil e colocar o do do que o zagueiro e ele colocar o almiro desarme desarme o palmeiro fez o time fiz uma boa substituição boa demais 3 a pelo menos ganhamos em levamos um mas a gente venceu em ou saímos da zona do rebaixamento pelo menos o goleiro 33 não ele é 43 ele é zagueiro não vou querer nenhum não enquanto esse cara que eu gostei dele se a lação carioca gostei desse cara olha vou colocar esse cara no time de novo e aí que ele colocar uns cara diferenciado aqui para ver se ele é bom a armação impasse a miro ele é o que desmarcar o filho em rique que ele cruzamento ele é bom não cruzar deixei de lá o lito é veloz né lito é veloz o alisson desmarcação mas eu quero um lado direito desmarcação e velocidade joa marcação impasse do é marcação impasse e desmarcação impasse a maçã a meia velocidade e aí vai levantar no banco o valor do tempo no banco cara também e cada um outro joga ataque o churri que o irmão sony o direito Esmaio esquerdo, torneio de marcação, de marcação e impasse. Colocar um zagueiro aqui, colocar o lateral, outro zagueiro, colocar o Dudu, o Thalisson. Esse cara aqui, o Jô, o goleiro reserva e o nosso goleiro. Vambora, vendo que dá. Não fiz uma boa escolha. Boa, Carlos Eugênio. Igualamos, hein. Não vou mudar o time. Porque o time que tá vencendo não se muda. Segura, time. Eu confio. Boa, ganhamos mais uma. Boa demais, Tim. Olha lá, nós estamos subindo para a sétima colocação. Estamos jogando demais, sete pontos. Olha lá, ele fez dois gols. E já tá lá no melhores notas médias. Vamos lá para o próximo. Ixi, eu vou pegar o Ceará agora, hein. O cara é que nós estamos com um, um quatro atacante. Olha aí, ele já foi, ele tá indo bem, hein. Vou ter que vender um deles. Esse cara aqui é muito caro. Não tá falando nada, não tá falando nada que eu falo aqui. Nossa, esse cara aqui é caro, hein. O que eu falo? A esquerda. E a idade dele, deixa eu ver. Ah, e é o que tem 16 anos. Esse cara aqui tem 20. preciso vender um direito o tempo bem e arlei tem 18 anos vou deixar ele que eu vou ter que vender o empréstimo vender jogador colocar venda esperando comprador e só um preço eu vou aumentar para mim o milhão jogar na defensiva que esse time é perigoso o cara é esquerdo? não, ele é direito também colocar valas no banco em arma exige mais cara com velocidade esquerdo cruzamento direito esquerdo cruzamento esquerdo cruzamento esquerdo cruzamento a finalização isso é um cara com velocidade na cidade mas tem que pedir a chá e aqui ó e vambora o grande caso não é possível ah não, ele ainda vai ficar feliz aí nossa zaga não é confiada, opa Matheus Souza opa, opa Matheus Souza e o que será que eu faço? eles tem mais finalizações que a gente eu vou colocar esse cara aqui pra jogar quero um gol dele, quero um gol ai, boa nossa, nosso time tá melhorando tô conseguindo consertar o nosso time mais uma vitória pra conta tô conseguindo por conta de um jogador que eu comprei eu tô conseguindo melhorar o nosso time vocês acreditam em um jogador com força 8 por causa dele eu tô conseguindo vamos enfrentar o Krato essa é a última partida do vídeo de hoje vamos jogar na ofensividade já vou colocar o cara ali já vamos jogar em Carlos Eugênio preciso tirar um esquerdo não, vou tirar o Caio Dantas que eu não gostei muito dele não esquerdo eu vou colocar, cadê? o Dito vai ser no direito dois vai ficar aqui ó o Almirio com certeza vai jogar que o cara é massa que ele jogueiro direito, lateral direito e vambora ixi, já tomamos um mas nós temos uma finalização tem que sair gol boa, gol, dois seguidos ainda matéu Sousa tá, tá bom hein eu vou colocar ele como falso 9 esquerda, Carlos Aldini vou colocar esse cara aqui boa, o que o nosso time estava precisando é de fazedores de gol e a gente conseguiu arranjar uns que faz gol olha lá o cara fez outro gol nossa e ainda classificamos para a semifinal já pensou se a gente ganha esse campeonato de primeira nossa, vai ser bom demais se a gente ganhar mais então galera, esse foi o vídeo espero que tenham gostado vou deixar a semifinal para o próximo vídeo fui